Olá pessoal, Márcio Vena na área, estamos aí para mais um vídeo no canal, dessa vez eu quero prestar a minha total falta de alegria com o YouTube, por quê? Vocês podem ver aí na tela aí que eu tava pretendendo fazer uma série do Middle Age, o Chapter of Mordor, achei o jogo muito foda, jogo muito bom, top de linha mesmo, história magnífica, som perfeito, dublagem perfeita, só que eu não vou gravar mais ele, eu vou jogar obviamente, mas eu não vou gravar mais ele, por quê? Deu direitos autorais em todos os vídeos, direitos no caso de imagem da Warner, ou seja, CG ou simplesmente qualquer parte do jogo, a maioria foi CG, toda CG provavelmente ela até pega esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora também, como direitos autorais, porque eu tô mostrando um pedacinho do vídeo, aí pegou uma música aqui, que não sei, deve ser música também de dentro do jogo, mas é impressionante cara, como você fica refém dessas produtoras, deixa eu ver o que que deu aqui, ó, nessas daqui, ó, da Warner também, conteúdo visual administrado e a música também do Engroves, que eu não sei, não faço a mínima ideia do que que seja, beleza, da direitos autorais, é de outra pessoa, não posso monetizar, ou show de bola, infelizmente não posso fazer o vídeo, ou vou fazer o vídeo sem gerar receita alguma com ele, beleza, só que tem um porém, você vai no YouTube, aí eu pesquisei, pô, Shadow of Mordor, vou procurar o que que tem, aí tem, primeira meia hora do Zangado, tem, é, canal da Machinima que trouxe há muito tempo atrás, que é, acho que é trailer, tem esse The Red Bread aqui, que é um canal gringo, trouxe também, Gameplay JR, aí quando você vai no vídeo dos caras, não querendo criar polêmica, tá pessoal, mas, é uma coisa que, sinceramente, não dá pra entender, ó, propaganda, ou seja, foi monetizado, e no Gameplay do cara, tem as mesmas cenas que tem no meu também, não falando mal do Zangado, tô falando que, pra ele não foi, ele postou meia hora do jogo, eu postei 11 minutos de cada, eu separei, né, dividi, em todos os vídeos meus, deram direitos autorais, as mesmas cutscenes que ele tá rodando aqui, provavelmente vai dar direitos autorais nesse vídeo aqui também, é, esse daqui, ó, do The Red Bread, vou botar pra dar um refresh aqui pra ver se vai aparecer. Bora, desgraça. Ah, só falta cair a internet agora, pra não poder ver, é muita sacanagem, e também no Gameplay JR, que também tá dando a mesma coisa, ó, agora não vai dar pra ver, mas porque deve ter caído a minha internet aqui, tudo bem. Então, eu queria entender o porquê dessa galera postar o mesmo vídeo que você, ah, mas o canal dos caralho é grande, foda-se, foda-se, foda-se o YouTube, foda-se o caralho é quatro, por quê? Infelizmente, se você ficar preso, você não pode postar certo tipo de conteúdo, porque se fulano, assim, usando a lógica, né, se fulano é grande, fulano tem um canal muito grande, fulano não pode, e os pequenos não podem, e os pequenos que se foda, ou seja, vai continuar pequeno, porque não pode postar porra do conteúdo, rapaz, cara, sinceramente, velho, sinceramente, isso muito me chateia, muito me chateia mesmo, a galera vem reclamando direto, é, produtora da puta que o pariu, que você nunca viu na vida, reivindicando música, até a música dentro do Jeep do Far Cry, cara, reivindicaram a música, cara, olha só que doideira, você tá jogando, entrou no Jeep do Far Cry, aquela musiquinha de, do Caribe, daquelas ilhas lá, é, lá da puta que o pariu, porra, reivindicaram a música dentro do Jeep, cara, olha só que loucura, cara, aí agora, porra, Warner, tudo bem, é dela, beleza, mas porra, reivindica de todo mundo, então, nessa porra, então, por que que reivindica só de unes, caralho, aí é foda, mano, vai, é isso daí mesmo, vou deletar essa porra, vou jogar o jogo, achei o jogo muito foda, o Warner tá de parabéns, mas infelizmente, o YouTube tá foda, tá foda, tá complicado, ô pessoal, só queria dar um desabafo mesmo, desculpa aí a galera aí, o xingamento e tal, não tem nada contra os canais que eu mostrei aqui, mas que essa canagem é, eu acho que se é pra um, tem que ser pra todos, se é direitos autorais, vai ter que tirar essa porra de todos os canais, mas não é o que vai acontecer, a gente sabe disso, infelizmente, é isso daí, valeu e fui.